Os líderes estão orientando suas bancadas para a votação do requerimento de retirada de falta do projeto de lei. Daqui a pouquinho, já termina essa votação e a gente acompanha o resultado em relação a ela. Esse projeto é um projeto de nação, vai fazer prosperar principalmente o pequeno agricultor que precisa de ter a sua terra regularizada para conseguir recurso e investimento na sua produção. A gente acredita que é preciso avançar em cerca da proteção em relação às terras que direito não se negocia. Existe uma demanda ainda em relação à demarcação de terras indígenas, terras indígenas que constantemente são invadidas, a área de proteção ambiental que estão em risco, a Amazônia, nós estamos vendo um cenário cada vez mais conflituoso em meios rurais e é necessário repensar essa proposta do texto 2633 no sentido de avançar na proteção, na concretização da demarcação das terras indígenas. É muito importante que seja mudada a postura do governo, que hoje está favorecendo isso. Você está com vários projetos de lei, apoiado pelo Executivo também, abrindo ainda mais a legalização dessas invasões ilegais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL